Boa tarde para você e para todos que nos acompanham no TVN Notícias. Diversos desvios de dinheiros identificados em uma agência bancária de Augustinópolis, no Bico do Papagaio, levaram a Polícia Civil a investigar a gerente local. Ela teria furtado quase 250 mil reais em um período de mais de dois anos e por isso foi indiciada na última quarta-feira. Segundo a investigação, a mulher tem 34 anos e teria começado a fazer pequenos desvios do dinheiro que abastecia os terminais de autoatendimento da agência em 2019. Foi apurado que como gerenciava a tesouraria e fazia a conferência do numerário da agência, ela lançava no sistema um valor que seria destinado a determinado caixa eletrônico, mas na realidade ela inseria um valor menor na máquina e ficava com a diferença. Após o esquema, a mulher ainda estaria registrando que a contagem do dinheiro era a mesma que constava no sistema, mascarando assim a fraude. As irregularidades foram descobertas somente quando a suspeita saiu de férias, segundo a polícia. A pessoa que a substituiu fez uma conferência na agência e percebeu que faltava muito dinheiro da tesouraria. Uma auditoria interna foi realizada e no total o desfalque era de 245.990 reais na agência bancária. A polícia civil foi acionada para investigar o caso e a mulher foi afastada das funções. Posteriormente, acabou sendo demitida do banco. Ao analisar as contas da mulher, a polícia identificou que havia várias movimentações atípicas em instituições bancárias. Os valores, segundo o delegado, não eram compatíveis com a remuneração mensal de gerente. Com a conclusão do inquérito, a mulher foi indiciada pelos crimes de furto qualificado, pelo abuso de confiança e emprego de fraude em pelo menos 27 ocasiões. O documento foi enviado para o Poder Judiciário e ao Ministério Público Estadual para decidirem se ela será denunciada. Volto com você no estúdio.